Júlio entra para a história da rede gospel de televisão como o mês em que o total de 156 cidades do país começaram a receber através do sinal da net a programação da emissora que leva você mais perto de Deus. Isso significa que estamos presentes nos lares de 77 cidades do estado de São Paulo. 24 cidades no norte, nordeste e centro-oeste do país e ainda em 11 municípios do estado do Rio de Janeiro. No Rio Grande do Sul, a rede gospel está presente em 29 cidades e em mais de 15 municípios dos estados do Paraná e Santa Catarina. Um sinal que chega aos lares brasileiros com uma programação direcionada para a família, levando cultura, muita informação, educação e acima de tudo, valores cristãos com a mais excelente qualidade para todo o território nacional. Hoje, onde a net está, lá também está a rede gospel de televisão, a primeira emissora cristã com cobertura em todo o nosso país. Foi um mês em que também lotamos o ginásio do Ibirapuera em pleno feriado no estado de São Paulo, no Encontro Nacional de Mulheres Mais Que Vencedoras. Sete chaves, segredos espirituais importantes, foram entregues às mais de 10 mil mulheres presentes. Houve libertação de mágoas, decepções, feridas e inúmeras curas instantâneas. Há três meses eu senti um nó no meu peito. O último exame deu câncer de mama. E eu comecei a aclamar a Deus que eu não aceitei isso na minha vida. E as mulheres de fé, ícones cristãs da nossa sociedade, entraram em um propósito de oração pela nossa nação, pelo nosso Brasil. Jejuaram e no último dia de jejum, a autoridade máxima do nosso país, a presidente Dilma Rousseff, as convidou para uma reunião no Palácio do Planalto, em Brasília. Bispa Sônia Hernandes, Bispa Fernanda Hernandes Rasmussen, Apóstola Valnice Milhomens e as cantoras Ana Paula Valadão, Damaris, Eixla, Mara Maravilha, entre outras, tiveram um encontro com ela, que entrou para a história como a primeira presidente mulher do nosso país. E cumprindo o que está em primeiro Timóteo, as lideranças femininas oraram. E a audiência se transformou verdadeiramente em um encontro intimista, um ato espiritual, onde elas puderam cantar juntas, ler a palavra de Deus e clamar por essa mulher de grandes responsabilidades para a nossa nação. Estavam presentes também a ministra da Casa Civil, Gleice Hoffmann, e o ministro da Pesca e Agricultura, Marcelo Crivella. E marcamos com excelência a presença na FIC, feira internacional cristã, que reuniu em quatro dias muitas atrações. Mas sem dúvida nenhuma, o estande da Rede Gospel de televisão foi o mais visitado em todos os dias do evento. O Café de Pastores contou com a presença do governador Geraldo Alckmin. Um momento muito especial, onde as igrejas têm um papel muito relevante. Teve um congresso de mulheres, mediado pela bispa Fernanda Hernandes Rasmussen, que tratou de assuntos referentes ao papel da mulher cristã na sociedade no século XXI. Jesus não deixou de ser caminho porque o teu marido não aceita, não. As mães estão criando sozinhas os seus filhos. O que fazer para sofrer essa figura do pai? O Brasil quer deparar que só tu és Senhor. Ah, Jesus! Um congresso que terminou de maneira emocionante. Eu sou a estrela da manhã! Eu vou romper a escuridão! E eu vou trazer luz para a sua vida! O programa Renascer em Revista foi uma atração à parte. Aconteceu de quinta a sexta-feira, com muitas entrevistas, prêmios de montão e a descontração do apóstolo Estevam Hernandes pela rádio Gospel FM. O estande ficou super lotado. Olha o filme da FIC! Invejoso! No palco Promessas, o público conferiu uma super apresentação do Renascer Praise. Nesse mesmo palco, tivemos ainda a apresentação das três bandas finalistas do Gospel Singer. E em um sábado agitadíssimo, último dia da feira, teve o lançamento do CD de Azar Fernandes e Ligeiro, que ainda fizeram uma super apresentação no palco de lançamentos. E uma tarde de autógrafo e histórica marcou o lançamento editorial do mais novo livro de autoria do apóstolo Estevam Hernandes. Foram mais de cinco horas entre autógrafos, conversas curtas e fotos, muitas fotos. O livro, intitulado Milagres, já é um grande sucesso. Apóstolo, sem palavras para o que eu e meu marido estamos vivendo lendo o livro. Ficou aflita para ele chegar à noite e eu continuar a ler. De Deus, dos céus, impactante. Manual de Milagres, guia de habitação espiritual. Impressionante como Deus te usa, Pai. Impaquetante mesmo. Eu comecei a ler e não quero mais parar de tão edificante que é. Parabéns, apóstolo Estevam. Um livro que nos edifica. Está mudando a minha vida. Glória a Deus por sua vida, apóstolo Estevam. Com uma fila interminável, as pessoas estavam ansiosas pela leitura e, é claro, pelo autógrafo também. O livro teve em pouquíssimas horas mais de duas mil cópias vendidas. O conteúdo deste livro é muito, muito especial, porque ele conta experiências profundas de milagres, da minha vida, do crescimento. Fala sobre alguns temas que eu normalmente não costumo abordar, como da minha relação com o bispo Tide e algumas coisas muito profundas daquilo que é a nossa visão verdadeira sobre milagres. Então, eu creio que este livro é um divisor de águas que vai trazer realmente muita, muita transformação, vida e que acaba sendo um instrumento de evangelismo muito forte também. E uma gigantesca fila também se formou, só que essa do lado de fora do Expo Center Norte. Pessoas que estavam na expectativa grande para assistir o show de lançamento de CD e gravação do DVD do Tales Roberto. Em uma super estrutura de palco, Tales Roberto fechou a Feira Internacional Cristã com um show jamais visto. Ele é o amor Forte mais que a luz e o sol Fugindo de mim Já tentei Procurei E eu também Você me rejeitou Porta da cara do eu Quando o céu escuro Traz a tempestade Escontro Surpresas também deixaram o público emocionado. Para te entregar o disco de ouro e de platina Por mais de 120 mil próprias bem-vindas Do CD Sejam cheios do Espírito Santo A primeira edição da Feira Internacional Cristã Ficará para sempre marcada na história da Igreja Renascer em Cristo Que não só marcou presença no evento Mas fez dele um destaque com atrações edificantes Diversificadas para a honra e glória do Senhor Deus é Fiel O que é 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 E aí